Tá, agora sim, vamos lá. Então, queria agradecer a Maria aí pelo convite, o pessoal do E-Commerce Brasil. É uma alegria bem grande poder falar sobre e-mail marketing, que é algo que eu já trabalho há anos, alguns anos. E falar desse tema que é, para mim, um dos principais temas que a gente trabalha com e-mail marketing. Esse conceito de funil a gente trouxe muito forte aqui para a agência, no nosso setor de e-mail marketing, porque a gente entende que é a forma mais eficaz, vamos dizer assim, de melhorar o que todo mundo busca normalmente ao fazer e-mail marketing, que é vendas. Então, muitas vezes a gente fica, vamos colocar assim, cego, só olhando para as vendas e não entende que tem outras métricas antes da venda que são muito importantes para que a gente consiga chegar às vendas. Então, basicamente, é isso que a gente vai falar hoje. Eu trouxe alguns tópicos bem práticos, assim. A ideia é que a gente não seja tão teórico ou conceitual. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar no chat. Não precisa esperar terminar para fazer as perguntas, podem fazer durante a minha fala. Então, se precisar, eu paro, eu explico alguma coisa. Se for alguma coisa que vai demorar muito tempo para eu explicar, a gente conversa em um outro momento. Eu vou deixar meus canais aí. Mas, se for alguma dúvida mais rápida, a gente consegue falar através do chat mesmo. Beleza? Todo mundo segue me ouvindo bem? Aperta o like aí. Maravilha! Está todo mundo me ouvindo bem. Bom, então, deixa eu começar me apresentando. Então, como eu falei, eu já trabalho há alguns anos na área de marketing digital. Acabei me especializando em e-mail marketing nos últimos anos. E hoje eu sou coordenador de e-mail marketing da Cadastra. Também inscrevo para o E-Commerce Brasil sobre e-mail marketing e alguns outros portais. Dou um curso de e-mail marketing na SPM aqui em Porto Alegre. Como vocês já devem ter percebido, eu sou gaúcho, moro em Porto Alegre. Dou algumas palestras em alguns eventos. Eu faço um evento também, chamado Event Share. Convido vocês a conhecerem. E sou o Gremisto. Isso é uma informação bem importante. Bom, seguindo. Espera aí que eu pulei um slide. Vou voltar. Bem rapidamente, o meu cadastro é uma agência full service, onde a gente trabalha praticamente com todas as mídias focadas muito em performance. Então, ela iniciou em 2000 como uma agência de SEO link patrocinada e depois foi agregando serviços e hoje é uma agência full service. Então, esses são alguns serviços que a gente faz. Também temos, enfim, um trabalho focado em e-mail marketing. Alguns clientes que a gente atende. A gente tem muito cliente que é do varejo. Como eu falei antes, somos um dos pioneiros em performance. Hoje a agência tem em torno de 165 colaboradores. Na verdade, esse número todo, a segunda aumenta. Então, a gente sempre tem gente nova entrando e tal. Mas, ao todo, em torno desse número, 165 pessoas. E a gente tem duas unidades. Uma em Porto Alegre e outra em São Paulo. Porto Alegre é onde fica a maior parte da operação. Então, em São Paulo, a gente tem um escritório também de atendimento e comercial. Fica o convite aí para vocês conhecerem as duas unidades. Feito o jabá, vamos para o conteúdo. Bom, então, como eu introduzi no começo, a ideia é que a gente fale um pouco sobre esse fumio. A gente tem... Eu não digo que essa é uma metodologia que a gente criou aqui, porque é muito ousadia falar isso. Mas é uma coisa que a gente nunca viu. Não é que a gente nunca viu esta falar sobre o fumio, mas é a metodologia que a gente usa aqui. É uma metodologia mais própria, enfim, que a gente acabou criando e alterando durante algum tempo. E a ideia é que a gente fale basicamente sobre esses quatro pilares. Que é a base de e-mails, a abertura, os cliques e para chegar na conversão. Então, como eu falei no começo, o que eu gostaria que vocês saíssem... Se eu pudesse escolher uma coisa para vocês saírem desse webinar, é que eu preciso olhar o fumio do meu março. Eu não posso olhar só para a conversão, que é uma coisa que muita gente... Eu vejo, assim, muitos grandes varejistas, grandes marcas, focando... Claro que o nosso foco, quase que 100% das vezes, é em venda. Mas a gente precisa olhar esse funil e entender mais da parte técnica de cada parte desse funil, para que a gente consiga ter uma melhor performance. Então, a gente tem aqui, com alguns clientes, metas em cada uma dessas etapas do funil. Então, a gente tem uma meta de captação de base, qualificação dessa base. A gente tem uma meta de abertura, a gente tem uma meta de clique. E, claro, tem uma meta de venda. Mas a gente entende, até pelo tempo que a gente já faz o uso dessa metodologia, que a gente precisa otimizar esses três pontos que vêm acima da conversão, para que a gente tenha um resultado legal. Então, a ideia é que a gente fale sobre cada um deles, separadamente. Então, essa é a nossa agenda. A gente vai falar sobre a base, sobre as aberturas, o clique e a conversão. Então, eu queria, iniciando pela base, eu sempre gosto de falar, quando eu vou dar uma palestra, ou falar em público sobre meio marketing, que a gente que trabalha com isso diariamente, a gente meio que tem que ser um evangelista da área. Porque o meio marketing é uma das mídias mais antigas do marketing digital, mas é uma das que mais as pessoas fazem errado. Muitas vezes por falta de conhecimento, que é o que a gente mais percebe. E muitas vezes por não entender bem a parte técnica, que acaba também sendo por falta de conhecimento. Mas a gente tem um método aqui, principalmente com novos clientes que vêm trabalhar na agência. A gente conversa muito com eles sobre o que é e-mail marketing, o que é fazer e-mail marketing, qual é a importância dessa mídia, como essa mídia funciona, a parte técnica. Então, acho que precisa muito dessa parte técnica para que a gente entenda muito como funciona essa mídia. Então, daqui para frente, nos próximos slides, a ideia é que eu vou começar a dar muitas dicas práticas de coisas que a gente faz aqui, mas eu acho que esse ponto é bem importante. A gente precisa levar essa mídia bem a sério, trabalhar ela de forma o mais profissional possível para que a gente consiga fazer com que ela cresça dentro do nosso cenário. Bom, sobre a base, muitas pessoas me perguntam sobre captação de base. Eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns talvez sejam simples e muitos já saibam, mas eu acho que valem alguns pontos de otimização de alguns desses pontos que eu vou falar. Então, a forma mais simples de você captar base é através dos canais da sua marca. Muita gente usa o Lightbox e o Lightbox também já tem um ponto de atenção, porque, teoricamente, esse Lightbox deve abrir quando você acessa o site pela primeira vez e depois não mais abrir. Então, a gente vê muitos sites que toda vez que entra no site aparece essa caixa. E eu acho que essa caixa aí já pode ser também muito otimizada. A gente tem muito esse trabalho de olhar para o Lightbox, por exemplo, e entender como que está ali a comunicação. No caso, esse é um cliente nosso aqui da agência, Novo Mundo. Então, o texto que vai nessa caixa, quais os campos que vão nessa caixa, como que eu vou captar esse lead. Então, existe uma teoria, vamos dizer assim, que a gente usa muito sobre o Lightbox, que a gente não deve usar muitos campos, porque a gente usa muitos campos, a pessoa não vai querer preencher tudo e, muitas vezes, a gente vai perder alguns leads. E a gente vê que não é bem assim. A gente tem uma regra geral aqui, que é praticamente uma regra que a gente usa para tudo, que tudo a gente testa antes de se tornar algo concreto, vamos dizer assim, uma teoria concreta. Então, a gente tem casos de muitas vezes a gente pedir seis, sete campos e muita gente preencher, como a gente tem casos também, claro, de muitas pessoas não preencherem. A questão aqui, importante, é saber o que realmente você precisa. Caiu? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, tá, beleza. Algumas coisas eu só acabei. Então, assim, sobre, retomando. Então, sobre o Lightbox, como eu estava falando, a taxa de rejeição muitas vezes pode aumentar, acho que alguém falou sobre isso, mas é uma coisa que deve ser testada até. O que eu quero provocar aqui é o seguinte, a gente já teve casos de alguns clientes, que a gente colocou seis campos, não caiu a taxa de rejeição e a gente teve um lead super qualificado. Porque muitas vezes a gente coloca o campo só do e-mail, por exemplo, e aí depois a gente tem um segundo trabalho para qualificar esse lead, para saber o gênero, para saber onde ele mora, porque principalmente com quem trabalha com e-commerce, para quem trabalha sabe que a gente tem regras diferentes de frete, às vezes a gente consegue dar frete grátis para algum local específico. Então, é uma informação super importante. O que muita gente faz é, muitas vezes, pegar só o e-mail da pessoa e depois... Pessoal, me ouvem? Tá, voltou, vamos lá. Então, como eu estava falando, muitas vezes a gente acaba deixando para fazer um segundo impacto nessa pessoa, para aí sim qualificar ela, e muitas vezes esse segundo impacto não é tão eficiente, as pessoas não preenchem o formulário para completar o cadastro. Então, acho que vale aí, nesse ponto específico, testar onde a gente vai ter mais perdas. Se a gente vai ter uma taxa de rejeição alta, por botar muitos campos, ou se a gente botar um campo só, pedindo só e-mail, se o segundo impacto de atualização de base, se ele é mais eficiente, comparado com a taxa de rejeição, por ter colocado muitos campos no Lightbox. O que eu vou falar aqui, pessoal, são muitas coisas que a gente já testou, e que não serve para alguns dos nossos clientes, mas não é a verdade absoluta. Por isso que tudo a gente tem que testar. Muitas coisas que eu vou falar aqui é criar a provocação do que vocês devem testar. Então, nesse caso específico do Lightbox, testa com mais campos, e tenta medir com esse segundo impacto que muita gente faz, para a atualização de cadastro e ver o que acaba otimizando mais. Mas esse é um ponto forte de captação de lead. Vamos seguir. Tem um outro ponto importante, que é onde fica a captação de e-mails dentro da home e do site. A gente viu já em muitos clientes que normalmente esse campo fica lá no rodapé, escondido. Tem muitos e-commerce grandes. A gente fez um estudo há alguns meses atrás e viu que fica muito escondido. Em alguns eu até nem achei. Então, é importante, se você trabalha especificamente com meio marketing ou trabalha em alguma marca, tentar trazer esse campo mais para uma área nobre da home. E no caso de Renner, a gente tem a caixa aí bem no início da página. Então, isso é uma coisa que muitas vezes a gente já testou e faz uma grande diferença na captação de leads. Então, muitas vezes, só de mudar de lugar a caixa, a gente já tem um ganho aí na quantidade de leads. E aí tem um ponto importante dentro dessa caixa também, que é mudar muitas vezes essa comunicação. Aqui no caso de Renner, a gente tem ali escrito newsletter. Renner, troca no outro mês, promoções exclusivas, no outro mês bota outra coisa. Porque muitas vezes, também acontece, quando a gente tem uma comunicação por muito tempo a mesma comunicação, ela meio que vira paisagem e não chama muito a atenção do usuário. Então, a gente já fez testes de trocar esse texto. E muitas vezes, só trocando aquela palavra ali, a gente já teve um acréscimo na captação de e-mails. Então, um vale teste é um teste bem simples. A gente só muda a palavra ali, praticamente, ou muda a cor do botão, ao invés de colocar preto e bota vermelho, que é possível que a gente tenha um ganho de leads. Um outro exemplo é usar os canais sociais. Aí, eu dei um exemplo de Facebook, porque o Facebook criou há pouco tempo o Call to Action, que na fanpage a gente consegue criar um botão específico para as pessoas se cadastrarem. Então, se vocês entrarem nessa página aí da central de ajuda do Facebook, mostra ali como cria. É bem fácil. A gente já usou bastante aqui para alguns clientes e teve um retorno bem legal. Claro que isso não vai ser a salvação da colheita, como eu falo, né? Mas é um ponto a mais que vocês vão ter aí para a captação de leads. O que a gente vê muito, principalmente em marcas de varejo grande, é que usam esse botão para compra agora ou compra online e tal. É interessante porque joga para venda, mas aí vale uma outra provocação do que é mais importante, né? A gente talvez levar o cara para o site através desse botão ou tentar captar um lead através desse botão. Então, como eu falei, a gente tem casos aí de as pessoas terem, algumas marcas, na verdade, terem uma crédito de 30% na base só usando esse botão. Então, é um botão que é novo praticamente no Facebook, tem há poucos meses, mas que pode ajudar bastante. Mas aí, nesse slide específico, a ideia é justamente falar sobre redes sociais. Então, usem bastante porque eu acho que a gente já fez muitas ações que deu certo. Até muitas vezes, ações de pré-venda. Então, muitas vezes as pessoas querem se cadastrar para receber em primeira mão aquele produto que vai ser lançado ou alguma promoção. É muito utilizado isso em Black Friday, mas dá para utilizar em diversas datas. Então, cria um post lá, cadastra-se aqui e receba em primeira mão essa novidade. Isso é uma coisa que a gente já testou e funciona muito bem. As pessoas se cadastram mesmo para receber em primeira mão. Então, também é uma coisa que pode entrar dentro do planejamento aí de canais sociais. Muitas vezes, isso já aconteceu com a gente também, há uma dificuldade em criar um post, um post, como eu falei, de pré-cadastro, porque o formulário onde vai ser cadastrado dentro do site vai envolver o TI e tal, tal. Isso é uma coisa que eu acho que deve acontecer com alguns de vocês também. E qual foi a solução? Em alguns casos, a gente utiliza o próprio Google Docs. A gente cria um formulário simples ali, a pessoa cadastra e gera um mailing ali. Claro que não é ideal, mas é uma coisa que a gente já utilizou e funciona bem. E é uma coisa rápida. A gente cria ali no dia mesmo, já joga o link lá e a pessoa consegue cadastrar e já tem ali mais um ponto de cadastro. Antes de seguir, vocês estão me ouvindo bem? Apertem o like, por favor. Está normal? Está. Bom, seguindo nas ações de captação, uma coisa que eu falo sempre é que a gente tem que ter uma verba para isso. A gente tem muitos casos de muitas marcas que sabem que tem que captar mais base e muitas vezes não separam um investimento para isso. Então, é importante que exista esse investimento para que a gente consiga fazer o segundo item, que é amarrar com outras mídias ações para contribuir nessa captação de mailing. Então, a gente já fez campanha de link patrocinado, a gente já fez campanhas com outras mídias para que a gente tenha esse acréscimo de base. E muitas vezes a gente precisa justificar esse investimento e aí é importante a gente fazer um cálculo bem de padaria. Se com a base que a gente tem hoje, a gente está conseguindo captar tanto em vendas por mês, se a gente conseguir aumentar 20% dessa base, a gente vai ter uma receita de tanto e aí com isso a gente consegue investir X reais e a gente vai ter, teoricamente, um ROI de 7, por exemplo. Então, esse é um cálculo bem simples que a gente faz para justificar essa verba. E eu acho que principalmente quem trabalha em agência, mas claro, quem trabalha em marca também, muitas vezes essa verba não existe, é uma verba de captação de lead, de base, mas ela é super justificável quando a gente faz esse cálculo. Então, esse cálculo é um pouco mais complexo, existe uma coisa ali para isso, mas depois quem quiser, entre em contato comigo que eu posso explicar um pouco melhor. Mas funciona, a gente consegue justificar legal. Fazer teste AB, isso é uma coisa que a gente fala muito dentro dos canais. E como eu falei no começo, nem sempre ter poucos campos é sinal de sucesso. Muitas vezes a gente coloca mais campos, tem um lead mais qualificado e a gente acaba tendo uma receita melhor. Seguindo. Não descarte ações offline. Essa imagem é uma imagem real que eu tirei do meu celular, eu fui almoçar em um restaurante em São Paulo, e quando eu fui pagar, o cara tinha uma prancheta com uma folha escrito, seu e-mail preenche que você vai receber nosso cardápio diariamente. Eu achei isso genial por vários motivos. Primeiro porque a ideia é muito boa, o custo é baixíssimo, e a conversão é altíssima, porque todo mundo que colocou ali, exceto eu, queria receber o cardápio por e-mail. E aí é obviamente que eu me cadastrei para ver se eu ia receber mesmo, e no outro dia eu recebi por e-mail lá, a melhor restaurante, eu estou fazendo até uma propaganda deles, o menu do que ia ter no buffet. E no dia que eu cadastrei, vocês podem ver ali na folha anterior, tinha bastante gente já cadastrado. Claro que esse é um exemplo que muitas vezes a gente não consegue praticar, mas para vocês que têm e-commerce e também têm loja física, vale a pena perder um tempo aí pensando em ações, a gente já fez ações diversas com loja física. Claro que a gente sabe que isso muitas vezes acaba envolvendo o marketing offline, acaba envolvendo outras pessoas que muitas vezes não têm ligação com o e-commerce, mas aí vai daquele nosso grande desafio de sempre, que é justificar a importância de fazer. A gente já fez, a gente já tem clientes que, e eu já vi algumas marcas que têm um tablet ali perto do caixa, que enquanto a pessoa está fazendo o pagamento, você pode cadastrar o seu e-mail e fazer o cadastro. Muitas vezes a gente já está propondo para algumas marcas que a gente atende, que são varejistas grandes, offline, fazer ações quando a pessoa compra alguma coisa, botar na sacolinha da pessoa, entre no site e cadastre-se. Então, acho que a gente tem um potencial muito grande fora da internet para a gente fazer essa captação de mailing. Como eu falei, a gente já fez algumas ações e deram muito certo. Então, é uma coisa que é importante colocar aí como a gente pode fazer, e aí tudo depende da limitação da marca, mas dentro dessas limitações eu acho que existe muita oportunidade para fazer. Então, eu recebo todos os dias. Eles mandam para o meu e-mail e eu abro todo dia para continuar engajado, para continuar recebendo. Porque eu acho que eles precisam melhorar um pouco a comunicação. Está bem simples o e-mail, mas com um vetor legal para mim. E eu acho que fica um exemplo aí, porque muitas vezes a gente fica pensando em ações mirabolantes, offline, e às vezes uma coisa simples assim funciona muito bem. Vamos seguir. A higienização da base, ela é super importante, né? Para que a gente tire os e-mails com erro, cuidar os bounces a cada disparo, remover desinscrições, spawn traps e qualificar esse lead. Sobre os spawn traps e bounces, se alguém não sabe o que é, aperta o dislike aí. Tá, é um número relevante de pessoas. Os bounces são erros. Quando a gente faz um disparo, a gente, se você tem uma ferramenta de e-mail marketing boa, ela vai retornar no relatório desse disparo que houveram bounces. Bounces são erros. Existem dois tipos de bounces. O soft bounce e o hard bounce. O soft bounce, ele é um erro temporário. E pode ter sido causado por caixa cheia, ou alguma regra de antivírus do computador da pessoa, ou do servidor que recebeu esse e-mail. Ele é um erro temporário. Então, quando retornar soft bounce, você pode fazer um reimpacto para essa pessoa, mas é importante monitorar, se isso não está acontecendo com frequência para essa mesma pessoa. O hard bounce já é um erro permanente. Então, se retornou o hard bounce, o ideal é que você não reimpacte essa pessoa. Quando dá hard bounce, normalmente é porque o e-mail foi cadastrado errado. Tem muita gente que cadastra, por exemplo, Hotmail com R. Cadastra Gmail com GEMail. E muitas vezes isso retorna como cadastro errado. Então, existem várias formas de identificar esses erros, e é importante que você olhe muito para isso. Porque os três principais ISPs, que é o Gmail, Hotmail e Yahoo, eles têm isso como uma métrica muito importante. Então, se, por exemplo, vocês fizeram um disparo para mil pessoas, e cem pessoas são hard bounce, e no outro dia vocês fizeram um disparo de novo para essas pessoas, isso vai contar negativamente na reputação de quem está enviando, e, consequentemente, vai entregar poucos e-mails. Esse assunto é um pouco maior do que só isso que eu falei, mas eu espero que vocês tenham, pelo menos, uma ideia, entendido uma ideia do que é bounce, e é importante cuidar disso. Os Spam Traps, acho que teve alguém que perguntou, o Hugo perguntou como descobrir Spam Traps. Então, depende de alguns fatores, mas o principal é que, quando você vai subir essa base, a sua ferramenta já tem uma biblioteca de Spam Traps, e identifique isso ao subir a base, já tire, ou eu identifique para ti que tal lead é Spam Trapper, e que tu não faça um impacto para ele. Para quem não sabe o que é Spam Trapper, Spam Trapper é um e-mail, que a gente chama o e-mail de armadilha, que ele pode ser criado pelo Gmail, para captar Spamers, eles criam esses e-mails, eles não divulgam para ninguém, e um Spamer acaba pegando esse e-mail, e se você fizer um disparo para esse e-mail, isso conta muito negativamente para a sua reputação, e consequentemente você vai entregar poucos e-mails na caixa de entrada. Esse é um grande desafio que a gente tem, entregar os e-mails na caixa de entrada. Então, essa higienização da base, ela é super importante. Continuando sobre a base, uma coisa que a gente fala muito também para os clientes, para quem está iniciando aí na área, a gente já diz, nunca compre base. Então, a base é importante que ela é meio que um trabalho de formiguinha, que a gente vai fazendo pouco a pouco, nessa captação de alguns canais que eu falei antes. Mas, a compra da base, primeiro que ela é legal, e em segundo lugar, que esse não é o objetivo do e-market. E aí, volto para aquele slide lá que eu falei da evangelização. A ideia é que a gente comunique com pessoas que querem receber a nossa comunicação. Muitas vezes a gente acaba mandando muitos e-mails por pessoas que nem sabem que vão ser impactadas com essa mensagem, e isso acaba prejudicando todo mundo. Um cuidado importante é, ao usar base de parceiros, aluguel de base, ou usar uma base desconhecida. A base de parceiros é uma coisa que a gente vê muito no mercado, mas é uma coisa que tem que ser feita com muita cautela. E o que a gente fala, assim, se a pessoa se cadastrou para receber um e-mail da sua empresa, digamos que a sua empresa chame-se, sei lá, e-commerce azul. Se a sua empresa, se a pessoa se cadastrou para receber um e-mail do e-commerce azul, e ela recebeu um e-mail do e-commerce amarelo, ou mesmo que esteja comunicando que é um parceiro do e-commerce azul, não é o correto, a pessoa não vai gostar, provavelmente ela vai se desinscrever, vai marcar como spam, enfim. Então, não é uma prática que a gente recomenda. Aluguel de base é a mesma coisa. Existem várias empresas no mercado que alugam a base para fazer alguns disparos. Tem empresas sérias, e aí, não vou citar nomes, mas vale a pena vocês conversarem bem com essas empresas, entenderem como que é o processo de trabalho delas, mas mais da parte técnica, para saber qual vai ser esse impacto. Usar uma base desconhecida, isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado, porque, se você tem uma base, por exemplo, que já tem ela há um ano, e ela não é mais utilizada, ela não foi utilizada há mais de um ano, existe uma possibilidade grande de ter muito bounce, e muitas vezes até spam trap. Então, usem essa base com cuidado. A gente já teve casos de um cliente que fazia um trabalho legal, tinha uma taxa de entrega boa, e aí ele achou lá uma base de 20 mil contatos, e a gente usou ela com cuidado. O que é usar ela com cuidado? Pega essa base e divide ela em vários disparos. Como eu falei, 20 mil, bota lá 500 pessoas a cada disparo junto com a sua base boa. Não faça um disparo para todo mundo junto, porque a possibilidade de dar problema é muito grande. Então, se é uma base desconhecida, faça com cuidado. Bom, ainda sobre abertura, muitas vezes, isso aqui é uma coisa que a gente fala muito para os clientes, que é meio que um mantra, assim. Muitas vezes, a gente está com uma taxa de abertura baixa, porque as mensagens não estão nem chegando para o usuário. Então, entrando agora no segundo tópico de abertura, muitas vezes, a gente acha que a abertura, ela está só ligada ao escrever um assunto que estive o usuário a abrir, mas não necessariamente é só isso. Existe toda uma parte técnica que faz com que o e-mail, muitas vezes, nem chegue na caixa de entrada do usuário e é por isso que ele não está abrindo. Então, são dois pontos, basicamente. É a entregabilidade, que é um ponto importante para a gente falar aqui. E o segundo ponto é realmente o assunto, mas não só o assunto. Existem mais dois pontos que a gente pode trabalhar junto com o assunto. Esse aqui é um dado da Return Path, que mostra um pouco do cenário do e-mail marketing em alguns países. E vocês podem ver ali que a gente é um dos países que tem uma menor taxa de entrega dos e-mails na caixa de entrada e uma maior taxa de spam. Então, isso faz com que, principalmente, os grandes ESPs olhem muito para o trabalho que a gente faz e ele precisa ser realmente bem qualificado. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler. Tem um percentual para ser considerado baixo? Um percentual do que, exatamente? Ricardo. O percentual de abertura, a gente tem uma média de alguns clientes que a gente trabalha com uma média boa em torno de 15% a 18% e acima de 18%, ótimo. Eu vou falar de todas as métricas, mas vamos focar aqui primeiro na abertura. Então, abaixo de 15%, a gente sabe que está com algum problema. Então, a gente já aciona o botão vermelho e a gente vê o que está acontecendo. Mas a gente entende que uma média boa é em torno de 15% a 18% e acima de 18% a gente entende que é uma base muito enganjada. Mas isso é muito relativo, tá, gente? Talvez alguém tenha pulado da cadeira aí, mas isso é uma coisa super relativa porque depende muito da sua marca, do seu e-commerce. se você atua no mercado que é muito competitivo, se é pouco competitivo, é muito relativo mesmo, assim. Eu já atendi clientes que a taxa de abertura é 60%. Mas considerando marcas que atuam em um mercado bem competitivo, que fazem muito disparo, o varejo, por exemplo, empresas de eletrodomésticos, celular e tal, que é um mercado mais competitivo, essa é uma média que a gente considera aceitável, assim, de 15% a 18% e acima de 18% já é uma taxa muito boa. Mas, é como eu falei, são dois pontos importantes aí. É relativo, depende da marca, tem que analisar muito, mas mesmo sendo relativo, e aqui entra o nosso tema principal, a gente tem que ter uma meta de abertura. Então, se em março a sua média de abertura foi 16%, traça uma meta para que em abril seja 17% e para que no outro mês seja 18% e assim por diante, e aí você vai ver melhores resultados do seu trabalho. Então, independente de quanto for sua média, faça com que essa média seja cada vez maior, tá? Respondido aí, Ricardo? Maravilha. Vamos seguir. Sobre a entregabilidade, esse é um assunto bem complexo, tipo, bem complexo mesmo. Existem poucos especialistas no Brasil que dominam bem essa parte. Eu conheço algumas pessoas aí, depois no final vou indicar para vocês seguirem e lerem. Mas, tem muitos sites interessantes para que vocês possam estudar sobre isso. Porque a entregabilidade ela é praticamente uma ciência, né? E essa ciência, muitas vezes, a gente não sabe todas as regras. O Gmail, o Yahoo e o Hotmail, eles falam muita coisa, mas tem muita coisa que está lá na caixa preta que a gente não sabe exatamente o que que influencia. Mas, tem as regras básicas que é estar dentro das boas práticas de main marketing. Aí existem diversos manuais aí que falam sobre essas boas práticas. a reputação do seu IP do enviador, você tem que medir isso sempre. Depois eu vou falar ali como medir a reputação do enviador. As configurações estruturais de servidor, de key, SPF, CNM, isso tudo tem que estar bem configurado. E isso você vai fazer com a ferramenta de main marketing que você vai utilizar. Então, se você falar, já aconteceu o caso de alguns clientes falarem isso com a ferramenta, eles ficam nem saber o que era a SPF. Então, isso é bem preocupante e isso vai fazer mesmo que não entregue muitos e-mails. E claro, a qualificação dessa base. Então, vamos entrar mais afim em alguns pontos da entregabilidade. A Return Path, para quem não conhece, vamos fazer a pesquisa de novo, eu vou zerar aqui o like e dislike. Quem conhece a Return Path, dá um like aí. Quem não conhece, dá um dislike. muita gente que não conhece. A Return Path é uma empresa que, vamos dizer assim, presta consultoria em main marketing no mundo e eles têm acesso a alguns dados que poucos têm, vamos dizer assim. Fazer muita pesquisa, mas eles têm alguns serviços que são importantes para ajudar na qualificação do seu trabalho. É Return Path, o nome Cláudio. Está escrito ali no slide. acima do nome, Return Path. Eles têm um serviço que se chama Sender Score. Acho que eu passei um slide aqui. Deixa eu ver. Sim, eu passei. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, eles têm um serviço chamado Sender Score. O Sender Score, porque assim, um dos pontos muito importantes no trabalho de e-mail marketing é a reputação. Então, quanto melhor for a sua reputação perante ao Gmail e à rua Hotmail, mais e-mails vão ser entregues na caixa de entrada. Aí, vocês vão me perguntar, tá, mas como eu crio uma boa reputação? Isso é tema para um próximo webinar, tá? Mas existem vários pontos que fazem com que você tenha uma boa reputação. E aí, muita gente também pergunta, tá, mas como que eu sei se a minha reputação está boa ou está ruim? Existe um serviço da Return Path chamado Sender Score e o site é senderscore.org Vocês fazem um cadastro ali ou pode fazer um login social através do LinkedIn. Vocês vão colocar o IP que vocês usam ou o domínio e ele vai dar uma nota, vai mostrar qual é a nota do Sender Score desse IP. Isso não é uma métrica 100%, então, não olhem isso ah, se está 100% ali ou porque está 100%, até porque a Return Path é muito mais para Hotmail e Yahoo, Gmail tem influência mas não tanto. Então, mas é uma métrica que é importante olhar sempre, tá? Então, é uma forma de saber se a reputação do seu enviador está boa. Quando você faz o cadastro e coloca o IP aparece essa tela aí que está aparecendo para vocês. Então, nesse caso aí o IP está com a nota 97 e ele mostra aqui embaixo não dá para ver direito porque está pequeno. Deixa eu pegar meus recursos tecnológicos aqui. Mas aqui embaixo apareceu aí a bolinha que eu fiz em cima do slide para todo mundo. Sim? Beleza. Então, aqui ele mostra um pouco da infraestrutura se a infraestrutura está configurada ok se o volume de S.F. está dentro do aceitável. Aqui ele mostra também o volume de disparos se esse volume está alto ou está baixo tem um ponto importante que esse volume de disparos ele também conta um pouco na reputação. Então, se você faz o disparo para 10 mil pessoas todos os dias e um belo dia lá você fez para 100 mil pessoas isso é considerado um comportamento estranho e isso pode impactar na reputação. Então, cuidem disso. E aí aqui ele mostra quanto está o Sender Score. Então, isso aqui é uma coisa que a gente olha para todos os clientes todos os dias. Então, tem uma planilha que depois eu vou mostrar para vocês de controle. Então, se esse número fica muito baixo a gente tenta verificar o que está acontecendo. Aqui vocês conseguem ver também se vocês estão usando um IP dedicado ou compartilhado caso vocês não saibam. Tem bastante informação legal aqui e é gratuito. Beleza? E aí sim o slide que eu estava antes que muita gente contesta até o número do Sender Score mas a gente provou já aqui na prática que esse é um número que impacta bastante. Esse é um relatório também da Return Path que mostra o quanto é entregue na caixa de entrada se o seu Sender Score é alto. Então, aqui está pequeno também mas aqui ele mostra 91 a 100 aqui, deixa eu dar uma esquina aqui se o Sender Score é de 91 a 100 você tem uma taxa de entrega mais alta do que quem tem o Sender Score baixo. Então, isso é uma pesquisa que eles fizeram. Então, isso prova isso foi uma forma que eles provaram que é uma métrica relevante e como eu falei a gente também já viu isso na prática é uma coisa que vale a pena a gente dar uma olhada no Sender Score. E aí, a Return Path ela é muito conhecida pela certificação. A certificação vamos falar de outra forma ela é vamos dizer assim um carteiraço do e-mail marketing se você tem certificação os seus e-mails vão ser entregues na caixa de entrada com as imagens abertas. Para fazer a certificação aí entra em contato direto com a Return Path enfim aí tem todos os trâmites lá para fazer mas depois que você é certificado além de você ter essa facilidade de entrar na caixa de entrada sempre com as imagens abertas e também furar a fila de entrega você recebe esse relatório aí que está mostrando que tem alguns dados bem importantes que se você só tem esses dados você foi certificado. Então, por exemplo no caso do Hotmail aqui aparece Microsoft deixa eu fazer um rabisco aqui então Microsoft o Hotmail ele leva muito em consideração uma métrica chamada SRD o SRD são usuários super usuários do Hotmail que usam muito o Hotmail e que muitas vezes eles recebem um e-mail de alguma empresa e o Hotmail antes de entregar pergunta para eles se esse e-mail é spam ou não então aqui, por exemplo tem uma métrica chamada Junk aqui Junk é quantas pessoas disseram que o e-mail dessa empresa era spam e aí tem um índice aqui se a gente passa desse índice a gente perde esse índice caiu voltei estão me ouvindo voltou 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 beleza vamos lá é que está chovendo pessoal deve ser isso vamos lá então estava falando sobre o SRD então quando tem uma alta taxa de Junk você vai passar desse índice aceitável e vai perder a certificação isso a gente recebe todos os dias e a gente tem como uma métrica super importante e a gente nota que quando a gente manda para uma base desconhecida esse número aumenta muito porque muitas vezes acontece de esse e-mail ser spam antes de entrar no próximo item alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei da return path não? não? ótimo quem tiver ainda a gente conversa depois e eu posso explicar algumas coisas para vocês também vamos seguir nosso tempo já está quase esgotado tem bastante coisa para falar ainda sobre ainda sobre a abertura cuidem o peso do HTML das imagens o recomendado é que o HTML tenha no mínimo 20k e no máximo 100k se ele passa de 100k normalmente o Gmail corta o e-mail e ele mostra a mensagem cortada além disso isso impacta negativamente na reputação as imagens não existe uma regra regra mas a gente entende que até 300k com imagens é um tamanho aceitável imagine que o e-mail é muito mais pesado que isso e a pessoa vai abrir no celular com 3G pré-pago o cara não vai abrir então é muito importante a gente pensar nesse tipo de usuário então esses são os números que a gente coloca sempre para criação que o HTML tem de 20k a 100k e que com imagens cheia a 600k isso ajuda muito na abertura dos e-mails mas essa é a regra de ouro se vocês quiserem pegar um slide e colar aí do lado da mesa de vocês esse é o slide que nada mais é importante que o engajamento então se você tiver um engajamento alto da sua base todas as regras técnicas elas acabam ficando em segundo plano e para a gente ter uma base engajada a gente tem que ter uma base de pessoas que pediram para receber e-mails da empresa é uma regra bem simples mas que faz toda a diferença ainda sobre a abertura agora sim falando sobre o assunto existe três pontos que a gente pode trabalhar o primeiro é o remetente que a gente não altera muito mas em alguma condição especial a gente pode trabalhar talvez de outra forma o assunto em si e o snippet que muitas pessoas usam mas também tem muitas empresas que não usam o snippet ele é meio que um complemento do assunto ou você pode trabalhar uma outra oportunidade porque existe uma limitação de caracteres para o assunto que muitas vezes impede que a gente comunique exatamente como a gente gostaria e muitas vezes a gente pode usar o snippet para isso e aí tem algumas regrinhas para isso o assunto a gente recomenda que use no máximo 28 caracteres porque se você bota mais de 28 caracteres dependendo do celular que a pessoa vai visualizar esse e-mail vai cortar e aí ele não vai ver o assunto completo pode usar caracteres especiais mas usem com cuidado estrelinha carinha e tal pode usar mas não usa todo dia porque primeiro porque fica chato e segundo porque isso pode contribuir negativamente na entrega dos e-mails tem um arquivo de insumos isso é uma prática que a gente tem aqui no setor a gente tem uma pessoa que faz isso todos os dias a gente tem um doc lá onde a pessoa coloca assuntos que ela recebeu que ela achou legal então isso a gente usa de vez em quando quando a gente está meio sem ideia assim a gente acaba utilizando esses arquivos de insumos e acaba nos ajudando para isso o snippet que é esse complemento do assunto que fica aqui logo após o assunto essa parte aqui ele não precisa ser em texto puro tá o Renato está perguntando como usar o snippet o snippet Renato ele é o primeiro texto da sua peça então quando você for criar o HTML na primeira linha de texto você vai colocar ali você vai colocar um texto específico nesse caso aqui está escrito botas montaria até 10 vezes sem juros isso é o primeiro texto da peça e vai aparecer ali como complemento do assunto tá e aí uma dica legal é que depois que vocês testarem o snippet como texto coloca um link nele porque muitas vezes a pessoa abre e enfim não abre as imagens ou ela abre em algum dispositivo que por algum motivo não apareceu as imagens apareceu só o texto você não perde a oportunidade do clique então a pessoa já olha ali ou talvez ela já tenha se interessado pelo snippet talvez essa pessoa estava procurando botas e ela já gostou e aí ela já clica ali já vai para o site já compra então usem o snippet e de preferência com o link seguindo aqui já falei o horário o horário ele impacta muito nas aberturas existe uma pesquisa feita acho que foi pelo ebit 40% do e-commerce brasileiro envia e-mails entre 6 e 8 da manhã eu até brinco aqui na agência que quando saem esses infográficos de melhores horários para mandar e-mail eles são bons pelo contrário porque se você for mandar e-mail no que todo mundo manda você vai competir com todo mundo então o que eu falo do horário ele é bem simples pessoal testem porque a gente tem clientes que a gente manda e-mail às 7 e meia da manhã a gente tem clientes que manda às 10 e manda às 1 da tarde depende muito do comportamento dessa base existe uma teoria atual que a gente acorda pega o celular olha ali notificações de redes sociais vê o que chegou de e-mail apaga o que não presta e o que nos interessa a gente deixa para ler no desktop quando chega no trabalho isso é uma teoria que acontece com muita gente mas não tome isso como regra testem primeiro então esse cliente que a gente manda às 7 e meia da manhã a gente entendeu pelo que a gente analisou que esse era o comportamento dessa base as pessoas acordavam olhavam o celular deixavam os e-mails que elas queriam ler para ler no trabalho no desktop porque era maior então isso é uma coisa que como eu falei a gente testou e deu certo e essa base a gente envia 7 e meia mas já para outro cliente foi diferente essa base já abria só às 9 e 10 horas da manhã então testem sobre o clique vamos lá uma coisa que é bem importante a gente tem como área nobre do e-mail marketing os 300 primeiros pixels então trabalhem bem esses 300 primeiros pixels porque normalmente é a área que a pessoa visualiza logo que ela abre o e-mail então a gente sabe que a gente tem em torno de 3 a 5 segundos de atenção na pessoa quando ela abre o e-mail então se você já conseguiu puxar essa pessoa logo quando ela abre o e-mail ou dar uma oportunidade dela já clicar em algum lugar para ir para o site aqui por exemplo tem um botão confira isso é super importante a gente percebeu que teve muitos clientes que a gente teve uma taxa de abertura muito grande desculpa um acréscimo de vendas quando a gente colocou um botão lá no banner principal então tenham essa área aqui como uma área nobre e coloquem sempre áreas de clique aqui e muitas vezes a gente tem que comunicar uma campanha logo em cima mas já coloquem um botão para que a pessoa tenha a oportunidade de entrar a Carolina perguntou poderia falar do segmento de atuação desses clientes sobre deixa eu só lembrar o que eu estava falando dos horários normalmente esses clientes os clientes de varejo Carolina a gente manda 7,7,6 clientes que tem produtos mais focados especializados a gente percebeu que mais para o meio da manhã início da tarde o engajamento é maior basicamente isso não sei se eu te respondi mas espero que sim vamos lá a gente tem uma outra regra aqui dentro da agência que a gente diz que botão tem que ter cara de botão se vocês forem olhar esse print específico que eu peguei aqui tem um selo aqui que diz que um real é igual um quilômetro que eu não sei o que é mas eu peguei um aleatório e ele é exatamente igual ao botão são duas coisas importantes eu já vi muito e-mail que não tem botão e é incrível a gente já fez pesquisas sobre isso que se não tem botão a pessoa não clica a pessoa acha que é um e-mail informativo então a gente isso é uma coisa que a gente bate sempre com todos os clientes tem que ter botão e botão com cara de botão então não façam botões decorativos com bolinha com não sei o que ai ficou bonitinho mas a pessoa não vai clicar ou se clicar vai ter uma taxa de clique muito pequena então faça um botão com cara de botão isso é uma regra muito importante e sempre tem que ter o botão se a gente tirasse o botão comprar aqui a pessoa muitas vezes ia achar que é algo informativo e muitas vezes quando a gente pega o mapa de calor dessa peça a gente vê que os lugares mais clicados são nos botões então não abra mão de ter botão e botão com cara de botão por favor ó um exemplo de botão com cara de botão ele é simples pessoal ele é retangular ele tem uma cor sólida com textinho ali e deu inventem e sejam criativos em outras coisas mas o botão com cara de botão uma outra coisa importante é testar o texto e a cor do botão isso é uma coisa que a gente testa muito aqui então vocês podem ver que aqui por exemplo a gente usa o comprar preto com texto branco aqui clique e compre e aqui compre aqui então isso é importante mudar muitas vezes na própria peça então a gente tem por exemplo na área inicial da peça tudo comprar no meio compre aqui e lá no final clique e compre por exemplo ou você testa por semana ou testa por dia botões específicos isso faz diferença a cor do botão e o que está escrito no botão vamos ver a pergunta da Juliana Rodrigues qual é o critério específico de enviar e-mails com produtos personalizados no início da tarde tem algum critério ou fator olha Juliana dos e-mails que a gente percebeu eu não sei te dizer exatamente qual é o comportamento dessas pessoas mas a gente percebeu que são pessoas que normalmente abrem o e-mail depois do almoço então pelo que a gente entendeu vamos fazer assim um pré-estudo de BI essas pessoas não usam a internet usam muito pouco de manhã vão almoçar e aí depois do almoço elas voltam e aí sim com mais tempo elas vão checar e-mail enfim então são comportamentos que a gente percebeu de algumas pessoas da base de um cliente específico mas vale testar o Eduardo mesmo e-mail de relacionamento para baixar no Google ler o post acho importante o botão sim Eduardo porque assim a ideia do botão é fazer a pessoa ir para algum lugar então o que a gente está falando aqui que é o tema desse slide clique a gente quer que a pessoa clique então você precisa mostrar para ela onde ela precisa clicar a gente tem um cliente do E-Cifro que a gente fez um teste que ele tinha um e-mail que era mais informativo assim que a pessoa acessava o e-mail e aí esse e-mail jogava para uma página de cadastro e ele botou assim inscreva-se aqui por exemplo mas estava com link e texto depois que a gente botou um botão simples com cara de botão mesmo texto inscreva-se aqui a taxa de clique foi muito maior então assim botão com cara de botão funciona bastante vamos seguir o formato de leitura tá pessoal isso aqui é uma questão um pouco mais de o X até se você tiver alguém na equipe que interna um pouco disso vale a pena conversar com essa pessoa mas a gente tem formatos diferentes então por exemplo isso aqui é um formato de uma coluna por exemplo deixa eu pegar aqui esse é um formato de uma coluna aqui já é um formato de duas colunas e esse formato de três colunas então testa para ver o que vai funcionar melhor muitas vezes se você botar dois ou três de uma coluna se é um produto que tem um destaque maior ele vende mais ou se é um produto que tem um destaque menor ou a promoção não está muito boa e você tem como encair igual coloca em três colunas ou então muda um pouco a forma de visualização porque às vezes digamos que você faz um e-mail só com essa parte aqui e aí ele fica meio que parece que é tudo igual então é importante a gente quebrar a leitura da pessoa quando ela está olhando o e-mail faz alguma coisa em Z por exemplo aqui vai produto e descrição aí depois bota aqui o produto e aqui a descrição depois aqui a descrição e aqui o produto se dá uma quebra na visualização isso pode ajudar também nos cliques uma coisa que a gente testou bastante também que faz bastante diferença é o submenu é meio que consolidado para nós que no submenu tem que ter aliás desculpa no rodapé tem que ter submenu e esse submenu a gente já testou de várias formas diferentes só com ícone vamos dar o exemplo aqui deixa eu pegar meu lapisinho aqui só com ícone funcionou só com texto ou texto e imagem então isso é uma coisa que vale a pena vocês dedicarem um tempo para testar porque com alguns clientes funcionou só com ícone um outro só com texto e o outro com os dois juntos e teve alguns que a gente teve que mudar de dois em dois meses porque meio que virou paisagem também mas essa aqui é uma área meio que nobre do e-mail e vale a pena a gente testar tanto com ícone com texto ou com os dois juntos seguindo aqui no final do e-mail é importante que a gente coloque que a gente coloque desculpa banners de quem tinha um banner de reengajamento que muitas vezes são banners que vão para uma landing page ou uma página um pouco mais trabalhada a pessoa rola o e-mail não mostrou de nenhum produto mas aí ela tem a opção de um banner para ir para alguma coisa que não tenha a ver com o e-mail atual então por exemplo você fez o e-mail de celular aí é celular, celular, celular e o último banner é um banner sobre TV por exemplo meio que quebra a lógica do e-mail mas a gente tem um ponto para a pessoa se engajar num produto que não tenha necessariamente a ver com aquela peça seguindo aqui um outro exemplo de reengajamento então tem produto produto e depois um banner mobile first isso é uma coisa que a gente bate bastante e quem nunca teve que usar lá os dois dedos para aumentar o zoom no celular para conseguir ver a promoção então isso é uma coisa é um ponto importante que hoje a gente está investindo bastante com o pessoal de criação porque a gente percebeu que depois que a gente começou a fazer alguns e-mails responsivos para alguns clientes a taxa de clique foi muito grande e a gente sabe até por vários estudos que saem que o mobile tomou conta e esse é um ponto muito importante claro que tudo depende de quanto de braço você tem para fazer isso mas coloque isso no planejamento que isso com certeza ajuda o clique e principalmente as vendas nosso último item de conversão a conversão ele é um ponto que como eu falo antes de entrar nos itens ela não depende necessariamente do e-mail marketing nesse funil ele é o último ponto mas é claro que a mídia precisa converter mas muitas vezes ela não converte direto tem alguns outros pontos que podem influenciar mas tem alguns pontos que podem nos ajudar a converter um pouco mais então eu separei aqui cinco itens que fazem diferença então por exemplo quando você coloca um banner nesse caso aqui botas de montaria a expectativa do usuário ao clicar é que ele vá ver esses produtos já aconteceu muitos casos já de alguns e-mails que a gente analisou que no banner tinha um tênis super bonito lá e aí quando a pessoa clicava aquele tênis não estava na página e a gente percebeu que a taxa de rejeição aí era muito alta então é importante que o que a pessoa está visualizando no e-mail ela também consiga visualizar na página se não tem a possibilidade de fazer uma landing page que é o cenário ideal vamos dizer assim é importante que pelo menos os produtos que aparecem no e-mail estejam também na página oferta só por e-mail isso é meio óbvio mas quando vocês tiverem elas comuniquem bastante isso só hoje só por e-mail enfim mas também isso é uma coisa que é importante usar de vez em quando só a gente tem até algumas marcas que eu sigo que todos os dias os caras mandam que é só por e-mail só por e-mail só por e-mail isso meio que vai perdendo um pouco a credibilidade então é importante que vocês sentem com a marca se vocês são uma agência ou a própria marca o pessoal que cuida do marketing conversa com o pessoal do comercial e diz ó eu preciso de duas ou três promoções por mês aí só por e-mail porque isso vai ajudar não só nas vendas mas também no engajamento do usuário então oferta só por e-mail convertem muito bem e aí a gente comunica faz meio que um escândalo quando é só por e-mail com alguns clientes esse é um dos e-mails que mais vendeu de paquetá seguindo aqui o tagueamento ele é super importante né pra que a gente faça análises então preencher certo lá as UTMs se você usa o Google Analytics se usa o Google Analytics já é uma outra conversa mas é muito importante taguear todos os links tá muitas vezes a gente tem lá alguns links que não são tagueados porque a gente acha que a pessoa não vai clicar e a gente já se surpreendeu positivamente em vários casos de campos que a gente achou que não era nobre e as pessoas acabaram clicando ali e a gente meio que subiu essa área pra um outro local mais nobre do e-mail então vale muito a pena você se você não sabe o que é o TM no Google lá dá pra estudar bastante sobre isso mas é bem simples tá então ter um tagamento correto também é importante selos os selos eles ajudam muito o usuário na hora de comprar então e muitas vezes quando a gente quer destacar alguma coisa então a lavadora por exemplo a gente percebeu que quando a gente coloca quantos quilos ela tem isso ajuda muito pra você comprar essa lavadora porque muitas vezes tem o preço ali ela não sabe muito bem quantos quilos é às vezes tem a descrição aqui abaixo do nome mas o selo ele funciona melhor e o selo ele também pode ser discreto não precisa ser ele pode ter meio cara de botão mas ele precisa ser discreto nesse caso aqui porque tem muita informação se você não tem muita informação ele já pode ser um pouco maior mas usem os selos porque os selos ajudam bastante o usuário a entender sobre a peça vamos correr aqui que o nosso tempo está acabando a conversão assistida deixa eu fazer mais uma pergunta de sim ou não quem sabe que é conversão assistida like e dislike muita gente não sabe o que é conversão assistida conversão assistida é o seguinte quando a gente o usuário ele acaba sendo impactado por diversas mídias mas a gente normalmente mede o que a gente chama de last click que é o último clique do usuário onde ele fez a compra mas muitas vezes ele foi impactado por uma outra mídia antes e essa outra mídia acaba não recebendo nenhum peso vamos dizer assim na venda então por exemplo tem muita gente que recebeu um e-mail hoje clicou no e-mail mas ela não comprou aí no outro dia ela foi lá pelo Google estava pesquisando alguma coisa entrou num link patrocinado e comprou e essa venda foi contabilizada por link patrocinado então muitas vezes o e-mail assistiu essa compra então existe um outro ponto que é o que a gente chama de modelo de atribuição que aí já é uma coisa um pouco mais avançada mas é o cenário ideal vamos dizer assim que é você calcular um peso de importância para cada mídia que ajudou nessa conversão então isso é uma coisa que a gente já tem com alguns clientes aqui e a gente percebe que realmente é um mundo ideal assim porque a gente consegue dar a verdadeira importância para cada mídia então muitas vezes a sua rede social por exemplo está ajudando muito as pessoas conhecerem o site e até comprarem mas o cara foi lá depois no outro dia e comprou para uma outra mídia então aqui fica a dica de vocês estudarem sobre esses dois itens conversão assistida e modelo de atribuição deixa eu voltar aqui agora para finalizar chegou a hora das dicas então são duas dicas que eu separei para a gente finalizar que são coisas que funcionam bastante para nós aqui então a primeira dica usem o ritmos deixa eu zerar aqui de novo alguém quem conhece e quem não conhece o ritmos like it like aí muita gente não conhece o ritmos o ritmos ele é um software que ele faz uma coisa bem simples mas é super útil tá você sobe o html nele e ele mostra como esse e-mail vai chegar em diferentes devices então ele vai mostrar como chega no Outlook como chega no iPhone como chega no Android como vai chegar no Gmail no Yahoo então ele prevê a visualização desse e-mail isso é muito importante porque a gente sabe e quem cria e-mail aí diariamente sabe que o Outlook é um dos nossos grandes problemas ele quebra o e-mail ele tem umas regras meio malucas e é difícil de acertar então para que a gente não tenha esse tipo de problema e também para a gente visualizar como esse e-mail vai aparecer principalmente no celular eu recomendo bastante que usem o iTunes ele tem um período gratuito e depois é pago mas é uma taxa bem pequena a gente usa bastante aqui na agência então eu recomendo aí que usem o iTunes e eles não estão me pagando nada para falar isso eu juro próxima dica 2 tenham uma planilha tá essa planilha é uma planilha que a gente usa aqui para alguns clientes praticamente todos os clientes na verdade e deixa eu só ampliar aqui para eu poder explicar melhor aqui tem ali o disparo o dia e a hora que foi feito o disparo dessa campanha o nome da campanha depois o assunto a avaliação do assunto se foi um assunto com uma avaliação específica quantos foram enviados quantos foram entregues aberturas cliques o rádio o soft bounce quantos teve de desinscrição e aí entra nas três taxas principais que é a taxa de abertura o CTO que é quantas pessoas clicaram depois de aberto e a receita e o center score por último então a gente meio que tem ali vocês podem ver que está vermelho e azul como eu falei alguns clientes a gente entende que abaixo de 15% é uma taxa ruim e automaticamente aí fica vermelho se a taxa for abaixo de 15% e se for acima de 18% fica azul é uma coisa bem simples mesmo é um modelo simples que a gente tem mas que funciona bastante para controlar e aí tem a questão do center score algumas pessoas estão dando alguns outros exemplos de ferramentas como o E-Chimp o JetResponse realmente tem várias ferramentas que fazem isso tem até algumas próprias ferramentas de disparo de email marketing mas a gente já testou boa parte delas e para mim Rafael o Litmos é um pouco melhor porque ele também analisa código enfim é legal mas tem todas as opções que o pessoal está falando no chat se eu vou disponibilizar a planilha posso disponibilizar sem problema nenhum ela é bem simples mas eu posso disponibilizar sim sem problema nenhum certo beleza então Silvio legal Rafael obrigado eu vou agradecer obrigado pelas dicas aí pessoal vamos seguir dica 3 crime e layouts temáticos isso é bem importante pessoal dá uma quebra se você faz disparos todos os dias com o mesmo layout primeiro que esse layout vira meio que paisagem para o usuário e segundo que não tem uma quebra então por exemplo a gente tem um cliente novo mundo na quarta-feira a gente faz o blackout é uma promoção do e-commerce mas ele é um email temático que a gente manda é a noite para o pessoal comprar das 8 às 6 da manhã e ele funciona muito bem mas esse aqui é só um exemplo específico mas crie lá sei lá a terça do não sei o que a sexta do frete grátis enfim crie layouts temáticos que isso ajuda bastante na receita para que a gente não fique sempre com o mesmo padrão de email e com a mesma comunicação dica 4 planeje ações pontuais essa é uma ação que a gente faz também que funciona bastante que é o que a gente chama de oportunidade única a gente negocia lá com o comercial uma promoção específica e manda só aquele produto e aí esse produto a gente destaca muitos benefícios dele então a gente fala lá o que ele tem de bom com selos a gente pega imagens com detalhes maiores sobre aquele produto e acaba comunicando só ele também funciona bem mas não use muito duas vezes por semana mas é importante ter isso dentro do planejamento que isso ajuda bastante dica 5 teste o tamanho da fonte e destaque dos preços então já teve clientes por exemplo que a gente destacou o preço a vista o preço cheio e converteu melhor e já tem clientes que a gente deixa com um peso maior o valor da parcela e converte melhor então testem isso porque isso é uma coisa super importante e faz toda a diferença então para algumas pessoas algumas bases por exemplo faz mais sentido ver o preço à vista com desconto e para outras vale mais a pena ver só o valor da parcela testa isso que isso vai ajudar bastante na receita a dica 6 fomenta em métricas que auxiliam no engajamento então para o Gmail quando alguém favorita marca como favorito adiciona aos remetentes confiáveis ou encaminha um e-mail para alguém ele considera isso como uma métrica super relevante e um engajamento alto então pensem em alguma ação no e-mail para que isso aconteça a questão de adicionar os remetentes confiáveis é uma informação que vocês podem colocar no próprio e-mail tanto no cabeçalho quanto no rodapé obviamente poucas pessoas vão fazer isso mas as que fizerem a gente já sabe que está garantido que vai entregar os e-mails então fomentem essas três métricas aqui que são super importantes a Paula perguntou Oi Paula, tudo bom? Rafa, no caso do newsletter você também acha legal variar o layout? costumamos usar o mesmo padrão tipo revista por aqui Paula, é a mesma regra assim porque a gente percebeu já por alguns e a gente tem clientes que fazem só informativos que viram a paisagem com o tempo assim a gente tem uma métrica bem entre aspas que é de um mês e meio a dois meses que se usa o mesmo layout nesse tempo a taxa de clique diminui muito assim porque acaba meio que virando paisagem mesmo para o usuário e ele acaba não clicando a gente percebe que quando a gente muda esse layout a taxa de clique aumenta muito então é importante sempre sim dar uma repaginada aí no layout Paula dica 7 vamos continuar não foque apenas na venda foque em otimizar a funil isso é como eu falei desde o começo tá pessoal peguem todos esses itens abertura clique e base e foque muito em ter metas para isso e otimizar isso que isso vai acabar ajudando bastante nas vendas dica 8 teste para entender qual a melhor transanalidade de disparos isso é uma coisa voltei gente todo mundo me ouvindo voltou voltou sim sim beleza vamos lá teste para entender qual a melhor transanalidade de disparos e se vocês podem fazer pesquisa com a base de vocês para saber quando eles querem receber se é segunda quarta e sexta se é só o final de semana se todos os dias e assim a gente já fez essa pesquisa com alguns clientes e diferente do que algumas pessoas falam tem muita gente que pede para receber todos os dias tá isso é um dado consolidado que a gente tem de algumas marcas que a gente fez essa pesquisa a gente deu a opção para o usuário você quer receber duas vezes por semana você quer receber só o final de semana todos os dias 60% das pessoas marcaram que iriam receber todos os dias então é importante fazer essa pesquisa para criar bem essa sazonalidade dos disparos seguindo dica 9 faça e-mails segmentados mas cuide-se para não deixar o cliente uma bolha isso é uma coisa que a gente percebeu analisando muitos dados que muitas vezes a gente entende que o cenário ideal é entregar para a pessoa o que ela quer no momento certo na hora certa você já deve ter ouvido essa frase muito isso funciona bastante mas cuidem para não deixar o cara numa bolha já aconteceu casos por exemplo que a gente tem quando uma pessoa clica num celular por exemplo no e-commerce a gente recebe esse dado e acaba mandando um e-mail só sobre o celular porque a gente entende que o cara está muito afim de comprar o celular imagina se o cara clicou sem querer no celular você perdeu a oportunidade de comunicar com ele outras coisas então sim é importante ter e-mails segmentados é importante ter uma régua por baixo mas os e-mails broadcast que a gente chama que são os e-mails diários com pouca segmentação eles são super importantes para a receita não abram um deles e cuidem para não deixar os clientes numa bolha segmentada dica 10 tenha metas para todos os pontos do funil isso a gente já falou bastante respeite o momento do cliente e separe eles em clusters então assim a gente tenta fazer isso para basicamente 3 grupos pessoas que sem entrar é uma base então a gente tem que comunicar quem é a marca principalmente se são clientes que se cadastraram de um outro estado então por exemplo digamos que você mora em Porto Alegre aqui tem uma marca de calçados chamada porque está aqui inclusive é nosso cliente mas ela é muito conhecida aqui talvez no nordeste a pessoa não conheça tanto então se essa base é de lá a gente precisa fazer um trabalho inicial de mostrar para a pessoa quem é a empresa e tal até para que as pessoas tenham confiança em comprar se é uma base daqui já dá para comunicar diferente então pensem nessa estratégia de clusterizar de acordo com o momento da pessoa com a empresa que isso ajuda bastante também na conversão e a última dica testem tudo o que puderem sempre tudo isso que eu falei para vocês até agora foram em cima de muitos testes que a gente fez e que dão certo para alguns clientes e não dão certo para outros gente era isso muito obrigado se alguém tem alguma pergunta Maria dá para fazer algumas perguntas ainda ou já acabou? mandem por e-mail isso então a Maria disse que nosso tempo acabou gente então roliveira arroba cadastro .com.br se quiserem bater um papo pelo facebook é facebook.com.br barra perfil rafael barra perfil rafael tem um grupo no facebook que é o email marketing brasil que eu convido vocês a entrarem a gente discute lá muitas dessas coisas espero que vocês tenham gostado os slides estão aí à disposição fico à disposição de vocês de tirar qualquer dúvida quando estiverem em São Paulo em Porto Alegre venham a cadastra conhecer aí a empresa a agência valeu obrigado de novo Maria e o e-commerce Brasil e até a próxima pessoal valeu tchau 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 tchau